Saudações Netpebatigas, sentam bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e bem-vindo a mais uma atualização da Item Shop do jogo Fortnite da Epic Games. Portanto, hoje dia 29 de Março de 2020 continuamos cá com o pacote Lendas Slub ou Glub, com soante a linguagem da vossa plataforma, temos também o Minotaur Mestre e temos também a sua mochila, já comprei, claro, era uma das skins que eu queria, falta outra, com os olhos também azuis e num espete vermelho que ainda não saiu, mas foi libertada também, juntamente com esta e com outras, na atualização do 12.20. Este é então o Minotaur Mestre, libera-se-se o instinto humanimal, parte do conjunto de equipa Kymera e está no jogo desde o capítulo 2, temporada 2. 1500 Shabbat, que estás então no escudo, é esta a aparência dele, que é uma aparência assim mais ou menos temível, não que eu acho que ali a parte do tórax, ali a parte do corpo em si esteja muito bem definido porque nota-se além uma despecialização, mais à base de pixels, é claro que a cabeça está muito mais bem formada, não é? E se calhar a personagem por trás daquela máscara é mesmo do Galaxy. Pessoal, esta é uma skin corredíssima, em tons de preto, cinzento e temos ali também a parte do dorso, ali com aquelas penugens e os olhos azuis. Muito fixe, 1500 VBugs, está acessível, está acessível, sim senhora. Temos aqui o nosso Impasse, que tem estes jogos assim à matrix, foi uma das primeiras skins após a atualização a cair na loja, invada sem sujar as mãos, parte do conjunto de coleção criptografada e basicamente tem esta mochila que também é muito fixe, temos ali aquela ligação ali à cabeça, aqueles agentes assim meio eletrónicos, temos ali também uma scar na boca, um brinco e um chapéu todo XPTO, nos tênis para correr quando o Storm vem nos apanhar bastante depressa. Esta é uma picareta que custa 800 VBugs, mas chave codificado, tem um som muito porreiro, bastante porreiro, decifre o código com este meu chave, portanto também está nice. Ok, é uma picareta muito fixe. Temos o raio, ok, o lutador anti-tempestade destemida no jogo desde a temporada 9, 800 VBugs, está acessível a muita gente. Temos também o raio da tempestade, esta picareta que tem este som, simplesmente assim, mas tem sempre aquela animação ali do vapor assim da tempestade, 1200 VBugs. Temos o olho da tempestade, isto é um glider que o olho, como vocês veem a dominar a tempestade, centra-se no meio e vem a três passos a ter com ele e faz assim, elabora assim o glider para vocês descerem até ao mapa. Depois temos o turbulento, armas e veículos com esta skin, é claro que aqui não aparecem agora os dois veículos que nós temos no jogo, que é o barco e o helicóptero, obviamente, mas não aparecem, não sei porquê. Temos também o tempestuoso, era uma skin que já não aparecia na loja há algum tempo, mas também não foi assim há muito tempo que ela não apareceu. Portanto, é uma tempestade dentro de um fato, basicamente é isso, custa 2000 VBugs, 20 paus e está então na loja, no dia de hoje. O Tonado é uma skin que apareceu na temporada 3, ok, aquelas skins mais elaboradas que começaram a aparecer no jogo. Quando o jogo teve aquele pico de jogadores, temporada 3, temporada 4, o pessoal começou tudo a jogar, começou tudo a instalar o Fortnite, a jogar, competição, ficou conheceram o Ninja de full, o resto dos jogadores pro players, começou tudo ali a mudar. Foi aquela, digamos, aquele pico em que o jogo cresceu bastante em pouco tempo. Todas as tardes levam à vitória, parto com os RPM, está no jogo desde a temporada 3 e a mochila chegou então já neste capítulo, na temporada 1. É uma mochila, um pneu, vermelho, acontece com a roupa da skin e tem ali um capacetezinho pendurado, muito fixe. Portanto, também é uma skin bastante acessível, 1500 VBugs, está nice. Renegade, mas não é o que vocês queriam, é uma Renegade mais para o pretinho e temos então esta skin desde a temporada 1, aquelas skins de extraia, que o pessoal usa e abusa para denunciar inimigos e gozar um pouco com eles quando acontece a vitória royal. Mas pronto, é um pouco diferente da standard, custa 800 VBugs, está acessível. Este é um outro. Deste a sua alegria de transparecer, eu gosto, mas não gosto assim tanto. Temos também aqui Magma, é mais uma skin para armas e veículos, foi a primeira skin para armas e veículos que apareceu animada na loja e também membro das próprias skins para armas e veículos, foi das primeiras a aparecer e foi das primeiras que eu adquiri. 700 VBugs. Ok, está fixe, passinho elétrico, muito tempo já com esta dança no inventário e temos também o Ufa, que também está muito nice. O Uro é o Midas, eu acho que aconteceu alguma coisa ao agente principal deste passo de batalha, nesta temporada e isto será então o corpo em que ele vai reaparecer para elaborar a sua vingança. Temos esta capa, custa 2000 VBugs, juntamente aqui com o Glider com o Esqueleto Dourado, que dita uma espécie de ouro quando cai. É pá, é um Glider lendário, é dos poucos, mas tem a mesma cena dos dragões de ferro, de neve e também de magma, portanto o estilo é o mesmo, só a aparência é que muda. Portanto, adquirindo esta skin e a capa e o Glider, temos também os desafios que nos dá a picareta e o envelopamento e temos então assim um belo conjunto da vingança do Midas. Ora, qual é que na loja? Vocês devem usar NetWeb porque estão-me a apoiar a mim e ao canal. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês e lembrem-se. Protejam-se a vocês, protejam quem vocês amam ou gostam, protejam os mais próximos que não tenham ninguém, lavem bastante bem as mãos, lavem bastantes vezes as mãos e sobretudo fiquem em casa. NetWeb is off. Arrasa!